Nesse final de dia, Pai, queremos exaltar o Teu nome. Eu oro pelas pessoas que estão agora cansadas, cansadas de lutar, cansadas de viver, cansadas de enfrentar dificuldades e eu peço ao Senhor, Tua misericórdia, Teu favor, Teu agir, eu peço que o Senhor faça algo novo na vida dessa pessoa, que o Senhor derrame a Tua glória sobre ela, Pai, e que o Senhor possa agir de uma forma extraordinária, cobre ela com a Tua mão protetora, tranquilize esse coração, Senhor, traz um tempo novo, eu abençoo e eu peço que a Sua alma nesse dia seja alimentada pela Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor faça algo novo por ela, por Ele, e que essa pessoa seja agora abraçada pelo Teu Espírito. Eu abençoo em nome de Jesus e eu peço, Pai, o Teu tempo, o Teu livramento e o Teu agir para a glória do Teu nome, sobre essa casa, sobre essa vida e sobre essa alma, resplandeça a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.